Saudações transportadoras, Léo Boca na área, sejam bem-vindos aqui a mais uma transmissão e mais um vídeo da TV Transporta Brasil, direto da Fenatran 2022. E a gente tá passando pelos destaques da feira, e claro que a gente aqui ó, na entrada da feira, já encontrou o estande da Volvo, e a gente vai falar da evolução da família FH para a nova era do Euro 6, e a gente tá aqui com o especialista aqui ó, o Geseniel Valério, que é um cara que transporta o Brasil de verdade, vai contar pra gente alguns detalhes sobre esse caminhão, que já é o líder de vendas, é o caminhão mais vendido do Brasil, foi no ano passado, tá sendo esse ano de novo, e agora com outras características na linha 2023. Geseniel, seja bem-vindo aqui ao Transporta Brasil. Léo, muito obrigado, obrigado a todos, uma boa tarde, e a gente tá muito feliz aqui na feira da Fenatran, mostrando todas as nossas tecnologias, o que a gente tem de ponta realmente, dentro de todo o grupo Volvo, que a gente tá trazendo agora pro Brasil, nessa nova lei de emissões, e pra Volvo, não é somente uma nova lei de emissões, a gente traz realmente muita tecnologia pra aumentar a produtividade, a economia e a segurança dos nossos caminhões. Vamos começar falando do motor, né, o motor do FH é um motor de 13 litros, de 6 cilindros, que já entregava uma grande performance para o transportador, pro autônomo brasileiro, e que agora, na versão Euro 6, traz algumas novidades, e o Geseniel vai falar pra gente, pra começar, ele tá 8% mais econômico em relação ao motor da outra geração, é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente traz agora uma nova tecnologia de injeção, né, o sistema CamoRail, é um sistema da Volvo, onde a gente tem, mantém as unidades injetoras, como a gente tem hoje nos nossos motores Euro 5, porém, ela alimenta uma flauta, né, o Rail, do CamoRail, onde você tem ali a pressão disponível pra injetar no momento certo, na hora certa, na dose certa, com muito mais precisão. Além disso, a gente tem uma patente da Volvo nos pistões, que é o sistema de pistões Wave, que concentra, realmente, né, a combustão no centro do pistão e do cilindro, trazendo uma eficiência energética maior pra combustão. Isso faz com que a gente consiga economizar combustível, a gente atinge as mesmas potências como no 540 cavalos, injetando menos diesel. E como é que vocês fizeram? Que mudanças principais desse motor tem na parte de pós-tratamento, pra que vocês atendam o Euro 6 de uma forma eficiente e econômica também, né? Exatamente. A grande mudança tá no catalisador, né, na saída do escapamento. Então, a gente tinha antes dois catalisadores, basicamente, a gente passa a ter quatro agora, pra realmente atender a lei de emissões Euro 6. É uma redução muito grande da emissão de poluentes, tem componentes poluentes que são reduzidos em 80% agora, quando a gente compara com o nosso caminhão atual. Então, é um desafio muito grande de tecnologia, realmente, pra poder atingir essa nova lei de emissões. Então, o catalisador passa a ter quatro catalisadores dentro dele, né, sendo que um deles é um filtro DPF que faz a filtragem do material particulado. E o motor tem um EGR muito pequeno, que a gente fala, que é só pra quando você liga o motor, até em marcha lenta, e faz com que o motor e o catalisador atinjam uma temperatura mais alta, rápida de funcionamento, de uma forma muito rápida. Depois que você começa a andar com o caminhão, o EGR zera, e a gente faz todo o tratamento somente no catalisador. Ele só prepara o ambiente pra ter as condições ideais pra oxirredução acontecer ali de forma mais eficiente. Perfeito, Léo, é isso mesmo. O catalisador, pra fazer a redução de emissões, precisa ter uma temperatura ótima, por volta de 300, 250 a 300 graus. Fazer isso o mais rápido possível é que a gente faz depois. As nossas aplicações são muito pesadas, o Brasil tem uma topografia um pouco mais pesada do que na Europa, né? Isso acontece aqui de uma forma muito mais rápida já, de uma forma simples. É, e você que tá assistindo a gente, você que transporta o Brasil de verdade, é bom você saber que nessa geração Euro 6, o motor fica ainda mais sensível ao diesel de qualidade. Então, galera, ó, é S10, viu? Não adianta inventar moda, não. E agora, que dá menos ainda pra burlar o Arla, né, Gizemiel? É, exatamente. A lei prevê que você utilize o S10, porque dentro dele tá a emissão do material particulado, que entra dentro do diesel, é o que vai sair na saída do escapamento, e agora passa a ser controlado esse material particulado. A lei exige que seja cortado o torque do motor, caso o material particulado também não esteja aceitando os níveis de emissões. Então, pra todas as marcas, né, esse controle passa a ser executado, e aí, realmente, o diesel do S10 precisa ser utilizado de uma forma constante. É muito importante isso, porque, olha, é crime ambiental, viu, galera, você tem que burlar esse sistema. E é tão interessante que as fabricantes colocaram um sistema que chama sistema de persuasão. Ele vai te persuadir, vai cortar a potência do caminhão, realmente, porque ele precisa funcionar nas condições ideais, e não é pra fazer mau uso do caminhão, né, Gênesemiel? Não, exatamente. A gente faz um desenvolvimento hoje, tanto do motor, quanto do próprio catalisador, pra uma vida útil do motor mesmo. Então, hoje, a lei exige que o catalisador saia de fábrica atingindo a lei de emissões Euro 6 com até 700 mil quilômetros, no mínimo. E é dessa forma que a gente testa e projeta os nossos componentes. É, só que não adianta nada você ter um motor maravilhoso, um motor de última geração, se você não tiver uma transmissão pra levar essa força, essa energia cinética, pro conjunto das rodas, pros eixos, né. E a Volvo tem tradição nisso aí, porque ela trabalha com a caixa iShift, foi pioneira aqui no Brasil com o câmbio automatizado nos caminhões pesados. Isso virou commodity, né, hoje todo mundo vende caminhão pesado com o câmbio automatizado. E a caixa iShift tá chegando na sétima geração, com algumas novidades. Primeiro, com as trocas 40% mais rápidas e mais precisas. Por que que isso é importante? É, Léo, a gente fazendo trocas de marcha mais rápida, a gente consegue manter o caminhão mais embalado, né. Esse, mantendo o caminhão com maior embalo, você precisa acelerar menos pra chegar nas velocidades que você precisa. Acelerando menos, é menos injeção, é melhor economia de combustível. Então, hoje, como você falou, os nossos caminhões da linha F, os FHs principalmente, trazem até 8% de economia de combustível. Isso vem da tecnologia do motor e também da tecnologia da caixa iShift de sétima geração, com trocas mais rápidas. Então, esse ganho de consumo de combustível faz com que a gente consiga entregar para os nossos clientes um custo operacional menor. Olha, pessoal, a gente tá no meio da feira aqui, claro que eventualmente vai passar alguém na frente da câmera, porque é dia de festa, é dia de FENATRAN. E você tá comigo aqui na TV Transporta Brasil, a gente tá aqui com o GZNL batendo um papo sobre o FH, que é o caminhão pesado mais vendido. Aliás, é o modelo mais vendido do mercado brasileiro. Falando na caixa iShift de sétima geração, tem uma coisa que a gente viu lá no evento na fábrica em Curitiba. Eu fiquei maravilhado, eu achei muito interessante, porque é o seguinte, a Volvo cria alguns mecanismos para ajudar a proteger o sistema, proteger cardã, proteger todas as engrenagens do sistema da transmissão, porque eventualmente o motorista vai lá e engata o marré enquanto o caminhão estiver andando para frente. na iShift, o que acontece se fizer isso? Isso é um item de segurança, né, para nós agora. A caixa de câmbio conversa com todos os componentes do motor e do caminhão praticamente. Hoje, nossos caminhões são todos de série, com freios eletrônicos EBS. O que que é? É um módulo que você controla os freios para trazer uma série de atributos de segurança para o veículo. E junto dele, a gente consegue fazer esse sistema, Léo, que você está comentando, que é a reversão automática. Ela é utilizada muito para aplicações, inclusive, de... Tem muita manobra, né, mineração, construção, caminhão caçamba. Então, você pode utilizar a caixa em modo automático, onde você está andando para frente, e você simplesmente pode colocar a caixa de caminhão na ré, ele vai frear automaticamente o caminhão, parar com conforto, segurança, engatar a ré e soltar o veículo, e você faz a reversão do caminhão automaticamente. Ele faz de uma forma mais rápida, confortável para o motorista, e garante essa segurança, a integridade de todo o sistema de powertrain do veículo. E olha, não é só no FH não, viu? Nas linhas VM e também nas linhas off-road, para construção, também tem esse feature na iShift. Você se liga aí, que a gente vai falar sobre o Volvo VM também, ao longo da semana, que o Volvo VM está de coração novo, mais Volvo ainda. Agora, vamos falar sobre eletrônica. A Volvo tem trazido diversos features para o caminhão, e um deles é o IC, que é uma característica que faz com que o caminhão consiga memorizar, ter lá na memória dele um mapa da topografia, tem ajuda de GPS. Como que isso ajuda o transportador a economizar um pouquinho ainda mais? Exatamente. O IC a gente trouxe em 2014 para o Brasil, nos FHs. Hoje é de série em todos os FHs, toda a linha F tem o sistema de IC. E agora nós estamos dando mais um passo. É o IC pré-mapeado. Ele é pré-mapeado porque todos os caminhões saem de fábrica, com todas as rotas da América Latina, já na sua memória. Quando ele entra na rota, através dos dados que ele já sabe que vem pela frente, ele age não somente no piloto automático, se o motorista estiver usando, mas também no pedal do acelerador com a própria condução do motorista, né? Segurando uma marcha para terminar de subir, fazendo uma aceleração um pouco maior no pé de uma subida, tudo voltado para economizar combustível. E utilizando do piloto automático, ele faz uma condução muito mais econômica que até o próprio motorista conseguiria fazer, porque ele sempre está se antevendo. Como ele sabe o que vem pela frente, ele sempre vai se preparar para economizar combustível na subida, na descida, vai utilizar o freio motor, trazendo segurança também na descida. Então, é um sistema que tem ajudado muitos motoristas, e agora com o Euro 6 vai ajudar ainda mais. A rotação dos nossos motores Euro 6 diminui, né? Com torque máximo desde os 900 RPM, e o IC trabalha dessa forma, para trazer sempre a rotação menor, deixar a marcha ideal para ficar o motor trabalhando na menor rotação possível. É, você que se mantém atualizado, você que faz os seus cursos de instrução de direção, sabe que se antecipar, tá? Um quilômetro, dois à frente, é crucial para você fazer a sua viagem sossegada, e também para você ter segurança, né? E agora vamos falar de segurança, que é um dos grandes motes da Volvo, né? Para você ter uma ideia, você que não sabe ainda, quem criou o cinto de três pontos de segurança foi a Volvo. lá nos anos 50. E eles viram que era tão importante esse equipamento para a vida das pessoas, que a própria Volvo abriu a patente desse equipamento, para que todas as outras fabricantes utilizassem, que realmente é uma invenção muito importante. E esse FH aqui está cheio de outros equipamentos de segurança, por exemplo, se o motorista der uma bobeada, se ele der uma invadida na outra faixa, o caminhão reclama, né? É, exatamente. Tem o leitor de faixas, né, Léo? Ele está reconhecendo sempre as faixas da rodovia, né? E se você tiver ainda o sistema VDS, que é a nossa direção elétrica assistida, ele corrige automaticamente, trazendo o veículo para dentro da faixa novamente. Ok. Fala, Bruce. Ok. Estamos ao vivo aqui, estamos falando aqui com o nosso diretor, está pedindo para a gente chegar mais perto aqui do áudio, porque realmente na feira é assim mesmo. A gente estava falando sobre essa questão. Tem também alguns sistemas de segurança ativa, além desse que corrige, tem alguns outros sistemas que também para ajudar, para alertar o motorista, né? Sim, Léo. Nós estamos evoluindo toda a linha FH agora com os Euro 6. Nós estamos trazendo de série o sistema de piloto automático adaptativo, né, com o radar que encontra sempre o veículo da frente e faz esse controle da velocidade de detrás. E, junto disso, vem o sistema de frenagem de emergência com stop and go. O sistema de frenagem de emergência é, caso o motorista não freie atrás do outro veículo, né, o veículo FH vai frear sozinho, evitando assim uma colisão traseira e frontal do nosso FH. E o sistema de stop and go é muito utilizado para trazer conforto para o motorista numa situação de trânsito. Ele não precisa ficar engatando, marcha, fazendo arrancada, freando. Ele simplesmente ativa o sistema de stop and go e o veículo FH vai sempre acompanhar o veículo da frente conforme o trânsito, o fluxo do trânsito que está ocorrendo ali. Fazendo a parada automaticamente e a arrancada também automaticamente. Olha, e tem também um sistema de aceleração inteligente que ajuda o motorista a ter o melhor uso da máquina e também um sistema que limita a aceleração dentro de algumas áreas estabelecidas na cerca eletrônica. Foi muito usado no ônibus. Isso serve para o caminhão também, né, se precisar. Sim, no Volvo Conect a gente consegue trazer posicionamento, trazer cerca eletrônica, fazer alarmes, né, eventualmente de onde o veículo estiver transitando e tudo mais. O Volvo Conect é a nossa telemetria online. Hoje todos os caminhões saem com um sistema de conexão, de conectividade, o próprio IC é um deles que utiliza a conectividade do caminhão para trazer os dados da rota, como a gente acabou de comentar. E além disso a gente tem a opção da telemetria através do Volvo Conect para os nossos clientes trazerem as informações para o seu escritório online onde o veículo estiver. Então onde o motorista estiver transitando ele tem informações de consumo, de como o veículo está sendo conduzido, posicionamento, etc. Olha só pessoal, isso foi um gostinho sobre o Volvo FH. Se você quiser saber mais detalhes, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br O diretor vai botar aqui o nosso endereço para você não perder nenhum detalhe. Você que transporta o Brasil de verdade, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo para ele chegar para toda essa galera que transporta o Brasil. GZNL, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar inaugurando aqui essas nossas transmissões que é um jeito novo da gente fazer jornalismo. e valeu demais aí, viu? Léo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Convido a todos que queiram vir na Fenatran, nos procurem aqui para a gente conversar, a gente pode mostrar em detalhes tudo isso que a gente tem aqui no nosso stand. Tem muita tecnologia realmente para todas as aplicações, para todos os segmentos de transportes aqui no Brasil. Obrigado, um abraço a todos aí. Valeu demais. E se liga aqui no nosso canal, não vai perder nenhum detalhe, porque ainda essas semanas vamos marcar aqui com a Volvo. A gente vai também conversar com o Alcides Cavalcante, que é o diretor-geral da Volvo Caminhões, para falar sobre toda essa maravilha, todos esses produtos que a Volvo trouxe para a Fenatran, que você pode curtir. Você que não pode vir para São Paulo, pode curtir aqui pelo Transporta Brasil. Muito obrigado. Não se esqueça de transportar o Brasil com responsabilidade e segurança. Eu sou o Léo Doca e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho